Fala galera, é Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um videão aqui, mano, de um jogo velhos que, mano, eu acho que é melhor do que Car Parking. Esse aqui eu tenho quase certeza que é melhor do que Car Parking. Mano, eu acho que só não é melhor porque o Car Parking tem carros licenciados e esse aqui não. Mas ele, mano, é um GTA misturado com Forza, misturado com Car Parking pra Android. O nome desse jogo é Mad Out 2, mano, isso mesmo. E, mano, o jogo você consegue arma, você consegue transporte, você joga, mano, tem salas de RP, mano. Olha aqui pra vocês verem, ó, roleplay, tá vendo? Free Run, só de carro, bandido versus polícia. Mano, ele é tipo um GTA, tá ligado? Ele é tipo um GTA e, mano, a sessão é lotada, mano, eu apaixonei com o jogo, velho. E se vocês querem série desse jogo, e se vocês querem jogar esse jogo comigo, vai lá no Discord, me segue no Instagram. Porque, mano, eu vou gravar com os inscritos esse jogo. Achei muito maneiro. Então já deixa seus olhinhos aí pra apoiar a série, beleza? Porque, mano, eu acho que esse jogo aqui promete aqui no canal, hein? Conto com o like de vocês. Bora pro vídeo, puxa a vinheta. Mano, tô com uns 65.300, eu entrei no online aqui, tá ligado? E, mano, eu apaixonei com o jogo, tá ligado? Vou colocar aqui meu carequinha favorito, beleza, ó, tem como comprar roupa, tem como, mano, fazer uma pá de coisa, tá ligado? Olha lá pra você ver. Nó, mano, que maneiro. Eu vou ficar meio mendigado assim mesmo, tá ligado? Depois nós vamos ver o que faz. Beleza, dei uma application aqui. Vamos ver o que nos resolve. Ó, resolve aqui de 3 conto. Resolve aqui de 5 diamante. Ó, rapaz, Desert Eagle de 6. Eu vou comprar Desert Eagle. Aí, já gastei em uma de manjar. Aí, ó. Mano, eu tava fugindo dos homens aqui, peraí. Eu tava fugindo dos homens. Mano, o jogo é muito bom, mano. Tem polícia, tem um monte de coisa. Aqui temos os transportes, tá ligado? Temos aqui um Chevette ou um Santana. Parece um Santana, hein? Misturado com Chevette. Misturado com Monza, tá ligado? É um Vaz. Eu tô ligado que é um Vaz, mas, né? Tem outro Vazinho aqui, ó, da Rússia. O símbolo da Rússia aqui, ó. É, rapaz. Ó, se liga só. Temos aqui... Era pra ser um Gorf, né? Isso aqui. O Gorf eu já não tenho dinheiro pra ele, tá ligado? Ó, temos aqui vários... Mano, tem carro de com força o jogo. E tem tunagem, mano. E a jogabilidade desse jogo é maravilhosa. Maravilhosa. Ó, se liga aqui. Tem até o Cybertruck, é o Cyberpunk. Aqui, ó. Mustangueira, tá ligado? O jogo, mano, é muito da hora. Muito da hora. Ó, SLS. Ó, ó, pra você ver o Supreira, tá ligado? Tem... Ó aí, pra você ver. Tem uns carros muito doideira, mano. Como é que eu ganho dinheiro nesse jogo? Também não sei. Vou descobrir agora. Vamos comprar um carro aqui, mano. Tem carro de com força, tá ligado? Apaixonei com esse jogo aqui, mano. Esse jogo aqui é maneirão. Ó, vamos aqui. Vou comprar essa vãzinha aqui. É de bandida, hein? Dá pra... Olha, se liga. Mas não. Eu vou pegar... Vou pegar o Santana. Santanão. Comprar o Santana aqui. Beleza. Comprou o Santana. Vamos aqui na loja Shunning. Pra gente ver o que que tem. Tune up. Ah, isso aqui é pra gente... Coloca ele tração traseira. Tração nas quatro. Isso aqui é pra gente mudar o motor. Caramba, mano. Que doideira, velho. Eu apaixonei com o jogo. Eu não tinha visto isso aqui ainda não, mano. Não tinha visto isso aqui ainda não. 300 HP. Quero agradecer aí, mano, o João Henrique. Que me mandou esse jogo no Instagram, mano. Eu apaixonei com o jogo, mano. Apaixonei com o jogo. Sério, mano. Que doideira. Ó. Olha só pra você ver. Tem uns vinil aqui. Dá pra você fazer umas pinturas muito loucas. Ó. Dá pra rebaixar o carangão. Cadê? Eita, mano. Dá pra trocar as rodas também? Olha. Dá pra trocar as rodas. Nossa, que roda feia, rapaz. Olha. Eita, tem uma roda mais suja ali. É. Olha. Deixa eu ver se dá pra rebaixar. Não. Aqui é a mola. Isso. Joga puxão lá fora. Eita. Isso aqui é pra cambagem. Calma aí, Microsoft. Isso aqui é o quê? Também não sei. Eita. Aí, ó. Foi puxão lá fora. Aí, eu vou deixar um pouco mais. Aham, moleque. Olha, velho. Que doideira, mano. Eu apaixonei com esse jogo, velho. Apaixonei. Eita, morri. Eu acho que eu morri. Eu tava na sessão ainda, era isso? Ah, beleza. Ó, tem umas paradas pra fazer aqui. Depois eu mostro pra vocês mais. Mano, pode baixar o jogo aí e jogar comigo. Vim aqui pro Discord. Ó, já fiz aqui boladão. Aí. Seis mil. Beleza. Eu gastei seis mil na criança. Ah, desgrama. Mas já tá tipo como? Tipo, ah. Que bandido, né, pai? Beleza. Vou mostrar pra vocês agora as missões. Tem umas missões aqui, ó. Ó, tem até um Uno com escada, mano. Tem uma missão aqui. Eu tava fazendo umas missões que eu tinha que atropelar os outros. Essa daqui eu tinha que fazer algumas coisas. Essa daqui é do parkour. Vou mostrar pra vocês o do parkour. Que doideira. Mano, o jogo é muito completão. Eu tô com um carro aqui que eu nem sei qual que é. Ah, é um camarão. Camarão. Bora. Acelera. Acelera. Ô, mano. Mano, a jogabilidade do jogo é maravilhosa. Ela é muito boa aí. Já completei a missão porque eu sou vida louca, tá ligado? Já ganha dois mil. Pra ganhar, mano. Só fazer as missões, ganhar os dois mil. Papum. Pororororito. Aqui, mano. É fugindo dos homens. Nós estamos aqui com reneguia de pesadão. Olha que isso. O cara batendo em nós, mano. A polícia persegue. Olha lá, mano. O cara atropelou o mano ali, velho. Que doideira, mano. Eu me apaixonei com esse jogo, mano. Me apaixonei com esse jogo. Eu, eu, velho. Vai virar sério no canal. Só vocês querem. Só vocês querem, beleza? Vamos lá. Acelerado. A polícia já olhou nós ali. Tá ligado? Olha lá no mapinha, mano. Ô, mano. Eu me apaixonei com esse jogo, mano. Vamos lá. Vamos fugir dos homens. Então, em primeiro lugar, na corrida. É corrida tipo Need for Speed, tá ligado? Corrida com fuga com todos os cabal, mano. É isso aí. Vamos lá. Olha, eu vi um, passou um poche ali. E eu ganhei, né, mano? Porque eu sou o bichão. Eita. E bate o carro também. Next missão. Vamos para a próxima missão aqui para ver o que é. Eita, esse carrinho aqui, dois. É só pular. Isso. Vai me empurrar. Fito um azul. Mano, a jogabilidade desse jogo é muito gostosa, velho. Por ser um jogo de... Como é que fala? Por ser um jogo de... De Android, mano. Você está ligado que quando a jogabilidade é nice, eu tenho que falar para vocês, mano. E a jogabilidade aqui é nice demais. Ela é muito gostosa. Missão completa. Show de bola. Vamos sair fora daqui. E vamos retornar na garagem. Temos aqui, mano, servidores online. Onde esse aqui rola de tudo. Tá ligado? Olha só para vocês verem. Onde daqui rola de tudo. Você pode fazer o que você quiser. Temos aqui os roleplays. Né? Temos RP aqui do... De BR, da Rússia, dos... Da Europa. Né? E assim... Vou entrar no BR aqui para ver o que é que pega. Deve ter uma galerinha lá no BR, né? Aí. Começamos sem nada. Mano. O servidor é lotado. Lotado. Mano, só tem servidor lotado nesse jogo. Eu apaixonei. Se liga nos carros do mano. Que isso? Passou um mano aqui muito doido, ó. Cara de SLS. Tá ligado? Olha para você ver que doideira. Aqui, ó. Aqui já rolou um batidão. Acho que eu vi. Aqui já rolou um batidão sinistro. Olha, mano. Que doideira, velho. Isso aqui é o quê? Que carro é esse? Era para ser um Supra, eu acho. Não sei. Esse aqui é um Supra também. Caramba. Que barra. Olha lá, mano. O que os caras estão arrumando ali? Ô, louco, mano. Isso aqui era para ser um RP, né? Mas não é. Mano, eu vou... Cadê meu Resolve? Eita, o que é isso? É, tem que ter um bagulho ADS aqui. Eu vou pagar para não ter mais esse bagulho aqui, mano. Serão. Eu vou pagar para não ter mais esse bagulho aqui. Porque isso aqui vai cair a jogatina. No meio da jogatina, não nada, mano. Está ligado? O bagulho flui aqui no rolê. Olha lá, mano. Mas o pau está quebrando, ó. Aí, tem gente... Aqui, ó. Eu vou entrar dentro do carro do cara aqui. Deixa eu entrar. Eita, não é. Eu não posso ir com o meu, não? Deixa eu entrar dentro do carro do cara aqui. Olha, meu irmão. Deixa eu entrar aí, mano. Caramba, o cara está com um sonzeiro ali, mano. Espera aí, doido. Não, o cara é mó desumilde, mano. Os caras estão desumildes. Deixa eu entrar aí, mano. O carro está trancado, o carro do cara. Pô, mano. Queria... Eita, preula. O cara atropelou eu aqui, velho. Que isso, usuário 625233. Como é que ele passou aqui? Oi, meu irmão. Como é que está? Deixa eu dar um rolê com você aí. Nossa, está rebaixadão. Está azul ainda, pô. Maneiro, hein? Oh, velho. Sacanagem. Deixou eu a pé, mano. Os caras deixaram eu a pé. Cadê meu carro, mano? Não sei como é que está. Cadê meu carro? Eu estou perturbado aqui, mano. Deixa eu ver. Como é que eu faço para pegar meu carro? Eu vou atorar. Eu vou atorar essa caminhonete aqui, ó. Eita, mano. O pau está quebrando aqui, ó. Deixa eu ver o que está rolando aí. Eita, o cara está com guinche ali. Voando. Papo, um pirulito. Pão doce. Mano, olha quanta gente tem no servidor, mano. Não é pouco, não. Está todo mundo querendo levar o carro do cara aqui, ó. Estou vendo. Oh, mano. Deixa eu dar uma voltinha com você aí, mano. Só uma voltinha. Deixa eu... Não, o carro está trancado. Olha lá, mano. Os caras mó desumildes, mano. Eita, o outro está passando por cima de mim aqui, doido. Povo louco, mano. Oh, deixa eu... Deixa eu andar com você aí, mano. Caramba, mano. Ninguém quer deixar eu andar com os caras, mano. Beleza e tal, mano. Deu mole aí, está vendo? Como é que eu faço para pegar meu carro? Agora eu vou pegar meu carro. Aí, delivery. Aí, ó. Meu carro está chegando. Ah, moleque. Ah, moleque doido. Beleza. Vou aumentar dentro do meu carro aqui. Papo, um pirulito. Ó, tem até uma musiquinha. Vou trancar meu carro também, porque pelo que eu estou vendo, só tem louco aqui nessa cidade. Tá ligado? Tem até uma musiquinha de fundo, meu irmão. Olha aí. Se liga no meu... Se liga no meu verão escrópito. Fala que não está bonitão. Jogar nele umas rodas. Vamos dar uma rolê na cidade aí e ver o que tem de interessante. Mano, está parecendo... Você já viram aquela noite de... Aquele filme de noite de alguma coisa? Esse cara desse caminhão aí está igualzinho, mano. Noite de alguma coisa. Mano, a jogabilidade do jogo é muito gostosa, rapaziada. Compensa demais. Ó, deixa eu ver o que é isso aqui. Ó, rapaz. O que é isso aqui? Não, delivery, será? Tem uma picapura bonita aqui, abandonada, rapaz. Pegar uma bicha dessa aí e levar para mim. Deixa eu ver aqui se a galera está fazendo um drift. Ah, não, hein, bem, não. Sou amigo do seu tio e do seu pai. O que é isso, hein? Aí sim, Robertinho. Robertinho está falando que é amigo de todo mundo aí. Aí sim, caramba, mano. Os moleques estão tudo falando BR, mano. Isso significa que tem muita gente jogando o jogo. Deixa eu atropelar alguém aqui, mano. Não atropelei ninguém até agora. Aí, ó. Ah, atropelagem como? Pique GTA, tá ligado? Se liga no Supra desse mano aqui. Olha, do nada ficou de dia o jogo, mano. Aí sim, hein. BR, Rafa. Ah, rapaz. Curti, hein. Curti, hein. Curti, tá bonitão. Eu vou fazer umas pinturas aqui, mano, nesse jogo. Começar a vender uns carros também. Eu estou doido agora. Fiquei doido agora. Deixa eu ver se... Eu queria botar uma resolve, mano. Eu acho que esse servidor aqui não rola resolve não, tá ligado? Mano, se vocês querem ver mais do servidor, se vocês querem ver mais desse joguinho, Não te estrala, mano. Estrala o like, mano. Vamos tentar bater, sei lá, 3 mil likes nesse vídeo. Conto com vocês, beleza? Pra gente estar trazendo mais coisas dele e mais séries e tal. Muito obrigado do inscrito que me mandou lá no Instagram. E tamo junto, mano. Fiquem com Deus. Até a próxima. E falou. Falou.